Música Esta ação promovida pela Associação Filhos de Coqueiro visa a promoção da saúde e prevenção de várias doenças e ainda sensibilizar a comunidade de Paiol e Arredores para a adoção de um estilo de vida saudável. A Esferida de Saúde é aberta a tudo. Desde jovens, quando trabalha com doenças sexualmente transmissíveis, também fala sobre gravidez precoce, não sei, mas não acabo de ver, a coisa sequência é conhecida. Para nós idosos também, para jovens também, não sei, não acabo de ver, nunca tem aquele muito costume para procurar saúde, centro de saúde, também só quando é o último caso normalmente. Então, como forma de prevenção, eu resolvi fazer essa feira de saúde para jovens e saúde dos nossos moradores, que é bem precioso. Despiste e medição da hipertensão arterial, glicêmia e colesterol e ainda conversa com os mais jovens sobre os vários problemas e doenças que podem ser evitados. Os que participaram louvaram a iniciativa. A missão não há de jovens que se estão falando sobre transmissões sexuais, doenças sexuais. Moram que não podem ter as doenças e moram que não podem transmitir as doenças. Então, é uma boa iniciativa? É uma boa iniciativa, sim. Para jovens, bota, aprende e sabe mais sobre a doença. Saúde que pode ser tudo, que pode ser até que é baixo e tem uma bada. Ele tem sonho, diabetes, é tudo, calostróleo, é tudo. Não está com solta de retina, é para o quintal. Tudo, três, três, menos, está baixado. Hoje, já não é bem jovem, se está tudo normal? Está tudo normal. De mim, eu sempre que está baixo. De mim, eu sou cretido sem interesse. Hoje, eu tenho 90 anos. Estou cuidando do exercício, dando chão. A alimentação é só mais de verdura. Não está aqui, não está aqui, é bom. Está aqui, é bom a iniciativa. A minha coisa que traz para a esfera? Para morrer na zona, morar ali, sem ser perto. Já quando estão combinando, é bem. Não está aqui, é bom. O que tem bem controle? Bem controle, tem som. A minha tem tensão, não? Tá. Mas sempre tem que fazer aquele controle agora, para mim, para tomar medicamento? A minha, tudo mesmo está com a tarágua, onde está com a tarágua. Tudo mesmo está bem. A associação também tem realizado várias atividades com os jovens, sobretudo no sentido de afastá-los da rua e daquilo que é negativo. Nos objetivos, é que lá, próprio não está com esse trabalho com crianças. Para morrer, não tem um grande número de crianças que estão na rua, até altas horas. Então, por isso, não criei aquela biblioteca comunitária, não se trabalha com essa criança, ocupar-se para trás de rua, como é para a maior criança que está trabalhando. Para morrer, normalmente, a maioria de mulheres ali é mãe chefe de família solteira. Então, eles que estão tomando conta de essas crianças, ao que eu sei, para as babines, as crianças estão ficando na rua vulneráveis. Então, não se trabalham, não se ocupa criança, não tem aula de boxe ali, para que os jovens se ocupam também. Não tem aula de dança, não se fazem palestras, dança. Tudo para ocupar jovens, não se trabalham também na formação, para bem formar jovens. Os jovens se ocuparam da querida, não se que até entra para aquele outro lado. No mesmo bairro, também foi realizada a primeira edição do Festival de Toresmo, uma forma de dar mais impulso à economia local, homenagear as mulheres que já estão na terceira geração e que criaram os seus filhos à base desta atividade. Música 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 Música